Bom dia, ministro Haddad. A pergunta, ministro, é com relação à questão da emenda 29, isso porque, por se tratar de uma questão relacionada à saúde, de certa forma, há reflexos também no que diz respeito à educação. Isso porque os cálculos dos críticos, e isso são vozes, inclusive, do próprio governo, dos cerca de 6 bilhões de reais que o governo estaria perdendo em termos de arrecadação, caso a emenda 29 fosse regulamentada da forma como ela está sendo proposta. Isso porque os estados teriam que investir 12% sobre 80% da receita e não 100%, já que 20% vai para o Fundeb. A pergunta, ministro, em relação à pressão que, enfim, essa polêmica, essa discussão em torno da emenda 29, deste cobertor um pouco que às vezes é curto, puxa de lá, puxa de cá, o senhor recebeu algum tipo de consulta? Houve, foi aventada em alguma oportunidade, algum tipo de alteração nesses cálculos que viessem a alterar hoje os percentuais mínimos que são investidos nesse programa do Fundeb pelos estados? Olha, Paulo, eu... Quem lidera a negociação do governo com o Congresso no que diz respeito à emenda 29 é o ministro Padilha, ministro da Saúde. É uma regulamentação de um dispositivo constitucional da saúde. Portanto, é ele que conduz com a Casa Civil a ministra Gleisi e a própria presidenta, mais os líderes do governo no Congresso. Agora, veja, para o Fundeb não há diferença. A decisão do Congresso, nesse caso, não afeta os recursos vinculados à educação, em qualquer hipótese, incluindo ou não, na base de cálculo, os recursos destinados ao Fundeb, o Fundeb não vai perder valor. Então, ele não afeta a minha pasta e nem as secretarias estaduais e municipais de educação. O que afeta é a saúde. Se você desconsiderar a arrecadação para o Fundeb, vai diminuir a base de cálculo e diminuir, portanto, a vinculação para a saúde. Não diminui a vinculação para a educação, dependendo de como a emenda for regulamentada. Então, no que diz respeito à educação, eu tranquilizo aí os secretários estaduais e municipais que não haverá nenhum tipo de mudança para pior. Agora, para a saúde, a base de cálculo importa. Se considera ou não os impostos destinados ao Fundeb, é um assunto da maior importância. E a diferença é essa mesma que você disse. É da ordem de R$ 6 bilhões de investimento a mais ou a menos, dependendo da redação que o Congresso der à regulamentação da emenda 29. R$ 6 bilhões de investimentos a mais ou a menos,